Nesta sexta-feira, a partir das 7h35 da noite, tem o Programa Especial da Festa da Imigração Japonesa de Birigui. Shows, entrevistas e todas as atrações deste grande evento. Programa Especial da Festa da Imigração Japonesa de Birigui. Oferecimento Climatem Coeb Japan Mix Delivery e Panificadora São Carlos. A CIDADE NO BRASIL